a galera hoje vou trazer para vocês um vídeozinho rápido tá um vídeo curto sobre né operações vão fazer algumas operações rapidinho tá hoje vai ter que ser rápido gente porque eu tô um pouquinho apressado para sair mas eu não quero deixar você sem conteúdo tá então tô fazendo aqui rapidão vídeo para vocês vou fazer explicações né como a gente sempre faz e aí tá bom espero que gostem se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreve no canal deixa o like é isso aí bora para lá bora para o vídeo vamos ver como é que vai finalizar essa vela tá vamos fazer duas operações aqui rapidinho e é só deixa eu ver e isso aqui é uma nova posição né o preço rompeu lote nova posição comando beleza vamos ver como é que vai finalizar essa vela tá vou aguardar aí mais um pouco não tem uma leitura 100% não para essa vela tá bom rapidinho isso aqui é só a gordurinha tá gente ó já fiz um saque hoje já postei no meu Instagram também as operações lá tá bom então se você quiser me seguir né para ver aqui minhas operações diárias me segue lá arroba ob de sucesso no Instagram beleza então vamos lá eu vou de compra aqui tá isso vai subir que é um comando né ele vem de uma dupla posição mas é um comando aqui tem espaço até a defesa né se ele não tivesse esse espaço até a defesa aqui ó eu iria de venda se ele tivesse chegado no posicionamento eu iria de venda só que como ele tem o espaço até a defesa dá para ir de compra aí tá tendência de alta uma coisa chata que aconteceu aqui né é esse de leisinho aí ó de leisinho pegar uma taxa muito ruim né esse jogo lá em cima mas beleza beleza só com a gordurinha mesmo sem problema não mas vamos lá vamos esperar essa vai finalizar para mim aqui a leitura de compra tá ela rompeu a abertura é da nova posição vela de força aqui ó eu comprei essa abertura aqui poder pegar uma compra daqui né seria uma taxa ótima rompeu o primeiro registro retornou para o lote tá só o problema que fechou o preço né deu longe na gente tudo bem mas agora aqui eu vou de compra tá eu vou de compra porque ele vai subir parou aqui na nesse preço né ele vai subir tá a beleza aqui ó também deu um pico de vela gente ela fechou o preço aqui ó então isso aqui também foi um grande vacilo fechou o preço dentro da vela de força abaixo disso aqui ó do lote né aqui a divisão de preço lote de compra outro lote de compra fechou o preço né nessa região vela de força aqui realmente tinha leitura para descer mas agora ver só o preço retornou para o lote né tendência de alta e aí fez fazendo essa pressão de interesse dentro do lote aqui de compra né nesse preço aí só porque ele tem algo para buscar lá em cima tá bom então ele vai buscar aqui ó e na nova posição gente quando o preço preço rompe a domínio de compra né toda defesa de venda quando é rompida vira o domínio de compra e romper quem não quer a compra né então quem domina lá ela então eu parou aqui ó domínio de compra vai trabalhar né o alvo da compra beleza show de bola e vamos ver como é que vai finalizar sabe eu vou fazer só mais uma tá eu ia fazer só duas mas como a gente tomou nessa primeira aqui vou fazer mais uma e independente do win ou loss a gente posta tá importante é o conhecimento eu vou aguardar a finalização desse kindle para a gente fazer é uma análise na próxima tá e aí e aí e aí e é saiu rompendo tudo a gente não tem mais referência de nada no passado né é complicado e vamos para esse gráfico aqui e vamos ver ele ó ó aqui deixa eu ver se travou na vela de força não travou né E aí o que o que eu vou esperar vou esperar tá a gente vai encerrar nosso vídeo de hoje vai lá vai lá um gigante né e lá um absurdo de grande Ok e vou de pute aqui ó peguei meu put né vou dar continuação movimento porque ó vê só pessoal a gente tem aqui ó uma tendência de baixo né eu vou fazer com a linha assim tendência de baixa o preço rompeu esse fundo voltou aqui ó nesse preço né E fez meio que um pullback rompendo de volta esse fundo e aí ele retorna para esse comando ó pera aí ele retorna para esse comando aqui rompe a nova posição né rompe e retorna para essa outra nova posição aqui ó tendo espaço até a defesa então para mim é um put aí tá vamos ver como é que vai terminar essa vela né e a entrada básica né bem básica mesmo mas de extrema importância então comando tá comando preço fazendo pullback pullback né retornou comando para nova posição tem que cair aí tá gente outra coisa né é eu abri lá no Instagram tá as vagas a minha mentoria então se você quer participar da mentoria o bem de sucesso se você quer virar a chave nesse mercado né se você quer aprender a operar de verdade já me chama aí no privado tá bom o link tá na descrição para você falar diretamente comigo para evitar golpe para evitar esse tipo de coisa para você ter segurança né de que vai falar comigo realmente e vai adquirir o meu curso realmente então me chama no pv tá bom o link tá na descrição lá você vai aprender muita coisa né muito detalhe que eu não passo aqui no canal inclusive né coisas que você vê no gráfico mas não enxerga né digamos assim porque você não sabe o que fazer com aquilo você não sabe o que é que eu tava te informando né então informações importantes vão te ajudar né a ter uma leitura gráfica melhor uma leitura gráfica mais precisa tá bom então me chamem no pv bora virar o jogo bora ganhar dinheiro nesse mercado é isso gente um abraço a todos tá valeu e até o próximo vídeo